Música Minha comadinha é uma morena bonitona Andava de carona, de carro, caminhão Ela gostava de sair pra todo lado No caminhão do cunhado, no carro do irmão Pra fazer conta sempre foi um sacrifício Todos têm um compromisso, mas um dia ela cansou Minha comadinha toda cheia de esperança E abriu uma poupança e o carro ela comprou E lá vai ela botar com o povo Foi a poupança que te deu um carro novo Vai passeando pela cidade Mas como é bom, a poupança tá com made Música Minha comadinha é muito vaidosa Andava fazendo pronta de tudo que conseguiu E carro zero, apartamento decorado Muito dinheiro guardado na poupança que abriu E joias caia e roupa de qualidade No meio da sociedade tem um poder de confiança Minha comadinha é muito vaidosa Minha comadinha é muito vaidosa Minha comadinha é muito vaidosa E ela está sorrindo a toda com o povo E lá vai ela botar com o povo Foi a poupança que te deu um carro novo Vai passeando pela cidade Mas como é bom, a poupança tá com made Mas como é bom, a poupança tá com made Música 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 Tá aí, Raminho e Cravo Chita aqui no Certo em Festa E nós vamos mandar essa música por Sebastião Lopes Lá de Cachoeira de Minas Curtindo o nosso programa Um abraço a todos vocês aí Eita coisa boa Vamos continuar o programa Certo em Festa de Moda Vamos trazer eles Potiguari e Potira É o duo mais apaixonado O pontal do Triângulo Mineiro Deixa cair, Dieguinho